Parece até estranho dizer, mas depois do que a gente viu ontem, da atuação do CRB contra o CSA, e ao meu modo de ver, foi uma atuação ruim da equipe regadiana, bem diferente daquela atuação que o CRB teve contra o Sport, onde fiz, rasguei elogios, a atuação do CRB no jogo contra o Leão da Ilha. Aí vem a pergunta clara, se o CRB jogará melhor contra o Cruzeiro, o torcedor mais fiel ao clube, ele pode até estar dizendo, rapaz, o Alberto só pode estar tirando onda com a gente, porque se a gente não conseguiu jogar contra o CSA, não ganhou o Clássico, a gente era mandante, como é que a gente vai jogar melhor contra o Cruzeiro, que é líder do campeonato, essa coisa toda. O Clássico, ele tem uma pressão extra, que é a pressão de que ninguém quer perder o jogo. Então isso tira do time, tira da equipe, aquela possibilidade dele ser mais agressivo, dele ser mais incisivo, dele arriscar mais, porque ele sabe o estrago que vai causar, até no dia a dia mesmo, uma derrota para o rival. Contra o Cruzeiro, é óbvio que o CRB vai enfrentar até agora o melhor time do campeonato, é óbvio que ele vai enfrentar a equipe que apresenta o melhor futebol até agora, mas é preciso deixar claro que estatísticas, estratégias, cobranças, também vêm para um jogo como esse. Apesar do Cruzeiro ter um elenco completamente distinto, você não acha que na semana do jogo vai haver todos aqueles resultados que o futebol do Alagoas e que o CRB conseguiu em cima do Cruzeiro nos últimos anos? É óbvio que isso é uma pressão a mais, e isso vem muito da parte do torcedor e de nós, da mídia. Você vai ver manchetes, olha os caras de novo, eles estão vindo de novo, porque isso aconteceu, isso ficou marcado. Então, com menos pressão e com um histórico positivo nos últimos anos contra o Cruzeiro, é bem possível que o CRB, até mesmo com o mesmo time de ontem, faça um jogo completamente diferente do que ele fez ontem com o CSA. Faça um jogo mais assertivo, mais agressivo, com mais poder de definição, um jogo mais equilibrado nos dois tempos e não seja só um jogo onde jogue num tempo e não jogue no outro, mas também pode claramente acontecer do CRB tomar um passeio da equipe do Cruzeiro. Embora na Série B a gente não tenha visto muitas equipes com essa condição de passeios, de goleada, de massacre em cima do adversário, os jogos têm sido muito equilibrados e a Série B tem sido muito equilibrada. Se o CRB tivesse vencido do CSA ontem, ele estaria a um ponto do G4, embora a rodada toda iria acontecer, mas ele se aproximaria dessa zona de classificação. E por quê? Porque o CRB teria conseguido a terceira vitória consecutiva. Venceu Londrina, venceu o Esporte e venceria o CSA. Então, nesse cenário, é óbvio que ele vai para cima da tabela. Ele vai descolar da zona de rebaixamento, ele vai descolar da lanterna para ir brigar lá em cima. E isso acontece de forma natural. Mas acho que, com a volta de Romão, com a possibilidade de Gilvan ficar à disposição, com a perspectiva de, novamente, de repente, o CRB voltar a ter uma linha com três zagueiros e uma formação ou num 3-4-3, ou num 3-5-2, ou num 3-6-1, dependendo das ideias do próprio Daniel Paulista, tudo isso é possível acontecer. Mas, essencialmente, acho que o CRB até melhora a sua qualidade com a volta desses jogadores, de repente, com a recuperação do Fabinho, que não pôde jogar ontem por conta do desconforto, e até mesmo de algo que foi revelado na própria entrevista coletiva, de que o Anselmo Ramon, que fez uma partida desastrosa, muito ruim, mas estava com um problema de enxaqueca. E a gente só veio saber isso pós-jogo. Então, o Anselmo Ramon lutou, enquanto teve condições físicas para isso, mas não estava nas suas condições ideais, ou não estava nas suas condições normais. E o CRB só o levou para campo porque era o clássico, e porque ele já tinha perdido Romão, Gilvan e Fabinho. Por isso que ele leva o Anselmo Ramon, mesmo com o Anselmo Ramon, tendo problemas. Não estou dizendo aqui que o CRB compete com o Cruzeiro. Não estou dizendo que o CRB vence o Cruzeiro, mas estou dizendo que o CRB tem grandes possibilidades de fazer um jogo bem melhor contra o Cruzeiro do que o jogo que ele fez ontem contra o CSA.